Eu vou começar, então, por Caio Fernando Abreu, que, em 1971, escreveu um conto chamado Carta Além do Muro, Carta para Além do Muro, conto de 1971, foi publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais, em 1971, Carta para Além do Muro. Esse conto é o seguinte, o narrador é alguém que está internado em um sanatório, portanto, é um narrador que a gente poderia assumir, bom, então, é um louco. Mas tudo, justamente, depende do fato de que o ponto de vista é o dele, e não o ponto de vista de terceira pessoa, o ponto de vista de alguém da instituição. O próprio conto é ele mesmo a carta, e ele é também, em alguma medida, um texto próximo de testemunho. Então, em termos de gêneros literários, ele foge das classificações habituais imediatamente. O que acontece? O texto diz que aquilo é uma carta que está sendo escrita para uma outra pessoa que é uma espécie de objeto de amor desse narrador. Não tem o nome da pessoa, nem tem o nome do narrador, mas o que acontece ao longo do texto é o seguinte, é que o narrador, ele escuta do que seriam, digamos assim, os funcionários do sanatório, que aquele outro, para quem se escreve, não está mais lá. Não está. Ele não vai receber essa carta. Então, é como se ele fosse instruído a não escrever mais a carta que ele está escrevendo, porque ninguém vai ler. Mas o narrador insiste, assim, não, eu sei que você está fora do muro, eu sei que você está aí atrás esperando a carta. Progressivamente, vai entrando um nível de indeterminação maior. E aí, então, começa a haver a dúvida do narrador, se de fato o outro está lá, se ele está vivo, se ele vai receber a carta. Mas chegamos no ponto, que é o ponto principal, em que o narrador diz que talvez essa carta nem exista. que é uma espécie de golpe na textualidade, quer dizer, a gente vai confiando que o narrador está aqui fazendo um relato, mas o narrador fazer esse movimento metalinguístico, talvez esse relato não seja relato, talvez esse relato não seja nada. Talvez seja uma espécie de ilusão construída por alguém que está no sanatório de que está escrevendo uma carta. E isso é a radicalização disso que eu falei agora há pouco, do problema da narrativa e da experiência. É um conto que vai diretamente na ideia de que, quando você está confinado, talvez não haja experiência a ser relatada e talvez não haja relato. No entanto, é preciso escrever esse conto. Então, veja, aqui a gente tem algo que é crucial para a experiência do confinamento, que é uma espécie de ausência de interlocução. Quem está confinado na prisão ou no manicômio tem justamente o horizonte de que, se você vai escrever, você vai escrever para quem? Quem vai ler isso? Você está escrevendo para quem está ali com você na prisão? Está escrevendo para quem está fora? Por que alguém iria se interessar lá fora? Que é um dos problemas básicos de quem lida com o testemunho. O testemunho traz o doador e o sofrimento de quem passou por uma catástrofe, quem passou por tortura, e imediatamente se põe textualmente. Quem é que vai se interessar em escutar isso ou ler isso? Quem vai ter empatia com a dor que eu vivi? Vários textos de testemunho trazem isso impregnado no texto, que é a ideia de que isso jamais vai ser lido, jamais vai ser escutado. No entanto, é necessário escrever mesmo assim. Isso aparece no Memória Sobrevivente, Luiz Alberto Mendes. Essa espécie de mal-estar da... Aqui tenho a obrigação de citar, eu tive uma orientante de doutorado que fez tese sobre isso, que eu acabei de dizer, Maria Rita Palmeira, ela fez um doutorado sobre Luiz Alberto Mendes e o André do Rap, e ela falou sobre o que é o valor do livro e da escrita para quem está em confinamento, nesse sentido, de que o valor não é um valor comunicativo, é um valor de caráter libertário. Não importa tanto quem é que vai ler e se alguém vai ler, importa que isso vá para fora da prisão. É isso que dá sentido, mais do que a comunicação. Então, eu vou ler só uma frase aqui do texto do Caio, para vocês terem uma noção da qualidade dessa caracterização. Ele diz, o narrador diz, eu sei que você quer me ver, eu sei que você fica os dias inteiros caminhando atrás daqueles muros brancos esperando eu aparecer. Eles não deixam, acho que você sabe que eles não deixam. Mas não é possível, eu sei que não é possível. Se estou escrevendo para você, é porque você existe. Tenho certeza que você existe, porque escrevo para você. Mesmo que o telefone não toque nunca mais, mesmo que a porta não abra, mesmo que nunca mais você me traga maçãs, e sem as suas maçãs eu me perca no tempo, mesmo que eu me perca. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, não se está claro, que é uma não experiência. É uma insistência no discurso, uma insistência na linguagem, mesmo com a forte sensação de que ninguém vai ler, ninguém vai conhecer, talvez você não exista. Essa tautologia aqui eu acho brilhante, de que estou escrevendo para você porque existe, tenho certeza que você existe porque escreveu para você. Isso é rigorosamente narrativa de confinamento, porque ela não encontra aquilo que, em linguística, a gente chama de função referencial, que a linguagem aponte para alguma coisa fora dela. Não tem. Aqui a linguagem só pode apontar para ela mesma. Quer dizer, de fato, o ato de falar se impõe para além da ideia de que isso vai comunicar alguém que vá se referir a uma realidade externa. O caso do Sérgio Santana, O Círculo, é um conto de 1973, O Círculo. Esse texto poderia ser lido, se alguém quisesse, por aquele registro da literatura fantástica, mas não é exatamente isso. O Círculo tem a seguinte construção. Tem dois níveis narrativos bem... estilisticamente diferenciados dentro do texto. O narrador age de modo sindito. Tem um estilo e tem outro. Uma parte do texto é um casal, uma vida conjugal, e o casal fica brigando o tempo todo, pelas razões mais triviais. Mas o conto que apresenta é isso, que a vida conjugal tem aquela coisa de não aguento mais você, por motivos muito simplórios, muito cotidianos. Então, uma parte do texto é isso, é só a história de uma vida conjugal mal-sucedida. Agora, alternando com isso, vem um discurso que parece um discurso de construção mítica, que fala de uma montanha e de um círculo. E aí o que a gente vai observando, aos poucos, não fica claro no início, é que a montanha e o círculo são imagens daquele casamento. E estar no casamento é estar dentro do círculo. E aí a gente fica uma imagem de confinamento, que é assim, enquanto você está casado, você não sai do círculo. E aí a narrativa vai se desenvolver do seguinte modo. Tem um momento em que os personagens estão no poço, que é assim, o fundo do círculo. E tem momentos em que eles estão no topo, que é o momento do ato sexual, aparece como o momento do topo. Então, estão lá em cima. E a indicação de que, quando o casamento acabar, eles estarão no mais fundo do fundo do círculo. Escrito em 1973, é claro que isso tem que ser lido alegoricamente, porque não é apenas do casamento que isso está falando. Mas, de todo modo, considerando justamente os discursos moralistas dos anos 1970, vocês sabem que a ditadura foi apoiada, entre outras coisas, por aquelas marchas de apoio à família e à tradição. A ideia do casamento como, sobretudo para a mulher, a última instância da realização. Sérgio Santana tem escrito uma história em que o casamento é uma instância de confinamento, em que você só pode ir a subir mais ou descer mais, mas não tem como sair. É uma imagem muito poderosa, justamente, da ideia do cotidiano como sem liberdade. E aí, alegoricamente, nós apontamos que o casamento sem liberdade, ele seria uma metonímia das relações sociais sem liberdade, de que você não pode, de fato, escolher com quem estar, quando, a cada momento, você pode ser suspeito de algo e ser preso por isso. Com quem estar é algo que fica muito restrito pelos laços de confiança sempre problemáticos dentro de uma ditadura. Então, esse é um caso também em que há confinamento. Vocês vejam, nos dois casos que eu falei, não é prisão, no sentido estrito. Mas quem lê, levando em conta o contexto, sente que isso tem a ver com a repressão política e confinamento político. Averte o blog Averte o apoio Averte o blog O que é isso?